Fui a cá, fui a poupou Caboclo na tua terra Hoje é festa do tambor, tambor, tambor Supa com a sua história Celebramos sim senhor Caboclo na tua terra Hoje é festa do tambor, tambor, tambor Supa com a sua história Celebramos sim senhor Aqui Como um ioió Demostra ser xangor Nação Caboclo na go Xe 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 xa Do reino de Pará ou Xavá Aqui Como um ioió Eu a casa de xangor Nação Como um ioió Chegis e xalá Do reino de Pará ou Xavá Olha quem eu Como um ioió Como um ioió Olha Amor 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 Acabou o pulo na tua neta Hoje é festa do tambor, tambor, tambor O supa com a sua história Celebramos com o senhor Acabou o pulo na tua neta Hoje é festa do tambor, tambor, tambor O supa com a sua história Celebramos com o senhor Acabou o pulo na tua neta Ação 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 Caritas Ação Ame Ação 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 Moriar pra ficar, trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar morrer Trabalhar até morrer Apacenta Santa Cruz Do então em Campos Sul Pais e filhos de mãos negados As mãos negas para o sul Carabinhas se espalharam Já que a transpira vem O novo dia que não tem escravo Não pode ficar aqui Arrugado pra saltar Trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar até morrer Trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar até morrer Quarenta anos que passaram Um som e rio de sinos Eram outros de outras águas Eres no rei de mim As mãos brancas para o sul Vai então na feitoria Que chegou para viver A vontade está salta Estava a cara até o meu rei Trabalhar até morrer A vontade está salta Trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar no rei Trabalhar até morrer Cabeças tuas cobertas Do tempo da feitoria Hoje tô bem descansada Pois trabalham todo dia Carabinhas se espalharam Já que a tarde vira de mim Pois o mundo que não tem risco Não pode ficar aqui Do tempo da feitoria Do tempo da feitoria Mata o gato pra salgar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar, olhar Trabalhar até morrer Negro moleque, mulambo de tunda Na cacunda, fula o linho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda Na cacunda, fula o linho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda Na cacunda, fula o linho pra tecer Negro 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 moleque, mulambo de tunda Negro moleque, mulambo de tunda Fula o linho pra tecer